Conjuntinho infantil R$ 55,00, encontrei o maior fornecedor aqui do braço, vem comigo direto da fábrica, vou mostrar tudo pra vocês. Blusinha infantil multimarca R$ 20,00, gente, mas dá uma olhadinha nessa qualidade, olha o tecido, o acabamento é perfeito, impecável e olha nas costas, toda linda, acabou de chegar, chegou novidade agora, dia 1º de julho, aqui na loja pra vocês. Todas essas aqui de manguinha curta, gente, olha essa traça que linda, R$ 20,00, nós temos elas aqui na loja do tamanho 2 ao tamanho 16, cada uma mais linda que a outra, olha essa, olha que linda, olha o acabamento de pertinho, eu gosto sempre de mostrar pra vocês o acabamento, o tecido deles aqui é de alta costura, primeira qualidade, tá gente, ó, primeira linha R$ 20,00 do tamanho 2 ao tamanho 16. Gente, olha só esse conjuntinho de R$ 40,00, olha que lindo, bordadinho e olha a blusinha, gente, esse aqui eles tem aqui na loja do tamanho 2 ao tamanho 16 e vende peça separada também, sai R$ 20,00 cada peça e olha a qualidade deles, o tecido deles é excelente, o acabamento é impecável e o tactel deles é aquele tactel premium, bem macinho, esse sai R$ 20,00 cada peça do tamanho 2 ao tamanho 16. Temos a blusinha manga longa, primeira linha R$ 25,00, gente, olha isso, toda bordadinha com acabamento perfeito e impecável, olha a manguinha, gente, R$ 25,00, essa aqui nós temos também do tamanho 2 ao tamanho 16, trabalhada nas costas, olha que linda é essa, gente, R$ 20,00 é muito, muito barato, é o preço mais baixo que nós temos aqui no Brás, por quê? Eles são fornecedores fabricantes, é direto da fábrica, com o melhor preço, a melhor qualidade, manguinha longa, R$ 25,00, o tamanho 2 ao tamanho 16. Gente, mas vocês correm que a loja só fica assim, lotada o tempo todo, porque eles tem o melhor preço aqui do Brás, gente, onde já se viu uma blusinha dessa por R$ 20,00, R$ 20,00 a bermudinha e assim, só fica cheio, o bom que eles enviam, vou deixar o contato aqui do WhatsApp deles, o link do WhatsApp, já chama eles aí que as meninas já vão separando aqui os pedidos para vocês, ali já estão separando alguns pedidos também, vou deixar o contato do WhatsApp, já chama eles aí que eles enviam para vocês.